Fala galerinha do Aquarismo, hoje a gente vai estar falando do peixe dojo Mishgurno anglicaudatus, esse peixe é incrível, foi sugestão de um amigo e o que eu posso falar sobre ele, é um peixe nativo da Ásia O peixe dojo galera, é um excelente peixe de fundo ele consome alimentos e outros materiais que iriam entrar em decomposição no fundo do aquário Galera, por mais que ele seja um peixe de fundo, essa é a primeira dica é sempre muito importante manter o aquário bem fechado pois o peixe dojo gosta de dar uns saltos para fora da água Recomendo que no aquário em questão para eles, tenha no mínimo 5 exemplares isso faz com que eles estejam mais alegres e ativos no aquário Ele é um peixe de hábitos noturnos e gosta muito de se enterrar no substrato do aquário essa é uma das características dele, se você tem plantado, então ele não é um peixe muito recomendado pelo fato dele se enterrar, ele vai acabar soltando as raízes das plantas e vai ficar um pouco bagunçado seu aquário Esse animal em questão, ele também não tem muitos problemas em relação a mudança de parâmetros como água vocês me entendem, e ele é um peixe bem adaptável, é um peixe bem bonitinho, bem descontraído algumas características dele, ele é um peixe que curte temperatura entre 10 a 25 graus celsius de preferência 23 graus, os parâmetros de água para ele, o ph ideal para ele, o recomendado é entre 6.5 a 7.6 o peixe ao nível aceita muito bem rações industrializadas, partilhas também ele gosta bastante e itens que geralmente a gente usa para os peixes de fundo, também por mais que ele seja assim, vamos dizer onívoro ele também vez ou outra ele se alimenta de proteína animal, exemplo, minhocas, artêmias, birdworms e caramujos ele come também, então tá aí galera, tá entregando mais essa ficha técnica, essa ficha técnica foi bem curtinha e obrigadão a todos que chegaram até aqui em nossos vídeos, e até os próximos vídeos, se inscreva e compartilhe aí obrigadão a todos